Atenção a todas as rádios locais e mundiais, não passarei este som, pois é de um amador Who the fuck, 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 who the fuck is Pong G Who the fuck is that, who the fuck is he, who the fuck is Pong G Olhem bem para mim, eu digo-vos quem é Pong G, eu conto-vos quem é que eu sou, sou aquele de mais honesto como sou Não quero o trono, porque nem do meu corpo sou um dono, e só bem sua majestade, não condeno essa verdade Muitos murmuram com a boca, ele tem a voz muito rouca, e o beat não sei que, e eu digo-vos porquê Vocês têm medo de cotovelo, porque eu sim continuo a fazê-lo, e como sempre ao meu estilo, mando-vos-vos foder tranquilo Isto é 7520, para todo o ouvinte, na escola com a sacola fui o último a ter dama Devo ser dos que hoje em dia mais foi levado para a cama O meu pai diz que sou descarado, a minha mãe diz que sou abusado Porque assim fui educado, e não fiz, não estou por perto Se for comigo sou direto, e para ti que és meu amigo Esteja sozinho ou contigo, tu sabes que eu sou assim Que só está lembroso que não precisoувe de ci Não vou me dar o터, então não vou me dar o OSU Don'm me dar o meu emotions Don't move me dar o meu emotions Who da f**, Who da f**, Who da f** Who da f**, Who da f** Who da f**, who the f**, Spongy Who da f** is that poder주ais I don't know who that guy is, but if I found him on a tree, he might be a ghost Nos meus sons, para uns maus, para outros bons The weasel voltou as glórias e eu continuo contador de histórias Umas são minhas, outras vizinhos e vizinhas Ou então saem da minha mente e uma forma fluente Antes que eu fingia muito, hoje fico o primeiro intuito Fica tudo à primeira, pois não estou na brincadeira Label-te e mete som para ti, prazo não conta o tempo por acaso E subito, já não é nenhum puto Enquanto sangue bom, sempre apoiou o som Amigo Iba, Salarriba, com ele e eu, Calhardon Bora Johnny, meu broda, porque no estúdio és foda Muita gente vai na boda, enquanto a traiolos se borda Mandamos a casa abaixo, yeah, e aqui em caixa Enivalta e Killaji, está na hora, é já aqui Isto não é só web shit, que não se larga na retrete Isto é música que fazemos, porque podemos e queremos Tô pás rio nas tropas, tô pás rio nas tropas Isto é Pongo G na casa, Pongo G na casa, yeah Isto é Pongo G na casa Isto não fica assim, ainda vem muito por aí Chama a frente do MC, que não conheço e conheci E diz que não faltam, porque até se compram Já gastei uns trocos, que podia ter gasto nos copos Mas isto são opções para o nível de patrões Ha ha ha, foi só piada, tinha de fazer borrada Who the fuck is Pongo G? Who the fuck is that? Who the fuck is he? Who the fuck is Pongo G? Pongo G? I think we can ask the police, they know everything Shut up man, you talk too much